A repercussão daquilo que foi destaque em todo o Brasil e no mundo, em um minuto, aqui no JR23. Em reunião com o presidente Lula no Planalto, governadores e vices dos 27 estados do país prestaram solidariedade e ofereceram apoio ao governo federal após os ataques terroristas no domingo. Após reunião, visitaram o prédio do STF. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto, que estava na chefe da corporação no dia das invasões. As catástrofes naturais causaram prejuízos avariados em 270 bilhões de dólares em 2022, ano marcado pela passagem do furacão linha nos Estados Unidos, mas as perdas foram inferiores às de 2001, revelou a resseguradora Monique Ré. Em 2021, as perdas mundiais haviam sido de 320 bilhões, mas em 2022 o número de mortos cresceu. Foram 11 mil mortos em todo o mundo e 9.320 em 2021. Afentado por fortes chuvas, o estado da Califórnia determinou a evacuação da região onde moram várias celebridades, entre elas o Príncipe Harry e sua esposa Megan Clark. Bombeiros alertam para deslizamentos de terra em mim a uma série de tormentas que já deixou ao menos 12 mortos no oeste dos Estados Unidos. O governador Gavin Newsom afirmou que o pior ainda está por vir.